O que é o Renato Portaluppi? Determinar um comportamento oficial do clube, porque o Renato faz o que bem entende no Grêmio, ele fala pelos médicos e manda os médicos calarem a boca, por exemplo, isto é só um caso, só um, há outros, ele diz que um jogador quando renova contrato vai entrar no final da fila mesmo que ele seja considerado uma joia como é o caso do Ferreira, e assim o Arturo só jogou no time do Grêmio porque o Grêmio não conseguiu contratar o Musto. Então, sabe, está na hora da direção do Grêmio colocar um pé adiante e parar com estas coisas, com estas contratações todas que chegam aí, segundo o próprio Renato, com a sua autorização, porque sem a autorização dele ninguém contrata, isso é palavra oficial. Quando ele sai e diz, ora, deixo tudo mastigadinho, é só cumprir, é a palavra dele e a direção aceita, e agora está aí novamente o caso Jean-Pierre, permitindo especulações sobre a situação do jogador, porque o Renato determinou que os médicos não falariam. Aí o jogador sai de um jogo, diz que está bem, volta, fica no banco, não é utilizado, e aí é vetado para o jogo seguinte que é decisivo, então tem alguma coisa errada e muito errada. E é preciso parar com as especulações, olha, eu sei o que houve, eu não sei, não, não. Quem sabe, tem que dizer, é o departamento médico do Grêmio, é o presidente, aliás, o caso do Jean-Pierre já é caso presidencial, é caso para o presidente tomar a frente, aliás, o presidente já tomou a frente uma vez e foi desmentido pelo próprio Renato. Quando o presidente disse que o Jean-Pierre ficaria 15 dias fazendo trabalhos especiais, dois dias depois o Jean-Pierre estava escalado para o próximo jogo, então é hora de parar com isso. É necessário sim, porque perante o torcedor, muitos torcedores se manifestam em rede social, que é o local que eles têm para se manifestar, ou em programas de rádio ou de televisão com interatividade, dizendo o seguinte, o Jean-Pierre é pipoqueiro, é um fraco, não gosta, é indisciplinado, não quer, é preguiçoso, não pode somente o jogador pagar esse preço, não pode somente o jogador. Nós já tivemos casos muito sérios no Grêmio, de atletas que se lesionaram e não conseguiram mais jogar futebol. Então está na hora de uma palavra oficial do Grêmio, o presidente tem que se manifestar, e os termos técnicos, científicos, que ele não souber usar ou não conhecer, não fazer como o Renato, passar para um médico, diretor médico do clube, que chegue lá e diga, olha, o que está acontecendo é isto. Por exemplo, uma passagem meteórica pela chefia do departamento médico do Grêmio, o Círio Simone, amigo do presidente, saiu sem que ninguém soubesse por quem entrou e por quem saiu. Então o departamento médico do Grêmio é muito complicado nessas questões. Ele precisa ter voz ativa, ele precisa falar, senão tudo recai sobre os médicos do clube, e muitos já foram, inclusive, demitidos. É necessário que, no caso, o Jean-Pierre acabe com esta conversinha, com este diz que me disse, com olha, joga amanhã, joga quarta, não joga, sentiu dor, não sentiu, está indisposto, tem problema psicológico, tem que parar com isso aí. Este jogador é titular não só no Grêmio, em qualquer clube, em qualquer time do futebol brasileiro, e em muitos times do mundo ele é titular, se não for na maioria. Então ele precisa ter, sim, de parte do Grêmio, um tratamento diferenciado. Tem que dizer, olha aqui, aconteceu isto, a situação dele é esta. Porque se nós começarmos a imaginar que jogadores que não sabiam porque estavam no departamento médico iam e vinham, iam e vinham, como o caso do Tardelli, nós sabemos como terminou. Então, é hora do Grêmio oficialmente se manifestar. A palavra oficial do Grêmio sobre a situação do Jean-Pierre não é do Renato. Não é do médico. Não é do vice de futebol. A palavra oficial do Grêmio sobre o Jean-Pierre é do presidente, porque este é um caso presidencial e ele já foi demitido, já foi desmentido, perdão, o presidente já foi desmentido, perdão, uma vez, quando disse que o jogador ficaria 15 dias em recuperação física e ficou somente dois. É hora da palavra oficial e definitiva. O que há com o Jean-Pierre para acabar com as especulações de imprensa, de torcida e do Renato. Um abraço.